É um vazio que parece um buraco que eu vou me enterrar e não fui mais ver mais ninguém na minha vida. O choro de Dona Vanessa é pela dor de uma mãe que perdeu um filho pequeno, da pior maneira possível, assassinado por engano. O crime aconteceu em abril do ano passado, na rua Sinai, no setor Canaã, em Uberlândia. Tudo começou quando Jefferson, de 10 anos, pediu a mãe para dormir na casa de amigos que fica nos fundos da casa dele. Ele ia ao local frequentemente jogar videogame, só que o menino não imaginava que nesse dia encontraria a própria morte. Depois da diversão, Jefferson foi dormir. Estava nesse sofá, enrolado em um cobertor. Este homem, identificado como Everson Teixeira Pereira, mais conhecido como Neném, entrou na casa e disparou contra Jefferson, que morreu na hora. O alvo de Neném era outro, um tatuador que morava na casa. O motivo, ciúmes. Ele teria ficado irritado porque o profissional fez uma tatuagem na virilha da namorada dele, uma menor de 16 anos de idade. Nós estávamos tudinho deitados. A minha menina também estava deitada aqui no quarto. Aí chegou um rapaz gritando pelo nome de Igor, três vezes. Aí eu disse ao meu marido, tem uma pessoa chamando o Igor. E o meu marido disse, não, vamos levantar agora. Não, eu acho que ele entrou. Aí com dez minutos depois, essa pessoa entrou no quintal, deu um tiro e o Igor ficou batendo nessa janela aí minha, dizendo que o meu menino já tinha falecido. Jefferson cursava o quarto ano do ensino fundamental. Segundo a família, era uma criança amorosa e extrovertida. Dona Vanessa não se conforma com a maneira com que perdeu o quarto dos cinco filhos que teve. Antes dele fazer isso, por que não levantou a coberta que o menino estava enrolado? Se ele queria outra pessoa, por que não levantou? Ele não está sentindo o que eu estou sentindo.